Tu tá fazendo o que aí, rapá? Nada. Tá tentando invadir minha casa? Eu já falei que não estava fazendo nada, só estava arrumando. Tá querendo arrumar minha janela? Eu tava arrumando essa... Isso aqui é uma janela? É uma janela. Tá querendo arrumar minha janela, rapá? Olha, eu não sei de nada, hein. Isso aí parece uma... Ué, eu acho que isso não é uma janela mesmo, não. Eu acho que isso não é uma janela mesmo, não. Eu tava tentando tirar isso. Tu ia fazer um gato, né? Não, 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 não. Tem como abrir aqui, meu. Tá fechado, tá fechado. Tem que ter a chave, pô. Não, aí tu vai quebrar meu bagulho, pô. Aí tá de sacanagem, né? Acho que eu tava dentro de casa, pô. Ah, ok, eu vou lá pra pegar. Que isso? Eita, pô. Que isso, cara? Tem um cigarro aqui no chão. Que burro aqui, velho. Quem é que fumou aqui dentro de casa? É na moral. É da marca que meu pai comprou. Quem é que tá fumando aqui dentro de casa? Tem um cigarro. Lazarento fumando aqui dentro da casa, pô. Vai fumar lá fora, rapaz. Ainda vai ficar jogando bituca aqui no chão. Ligando TV aí, velho. Tem que consertar aí. Tem algum técnico aqui não pra consertar a televisão? Olha o olhinho dele. Esse braço aí, hein? Tá com problema no braço? Pronto. Tira o print na pose. Fica mais sexy. Ah, sim, sim. Vai lá, Zizão. Não, vou ficar aqui de boa. Tá aqui de boa. O cara tomou posse do lugar todo? Acho que tem alguma coisa pra gente assistir. Não dá pra pegar sua TV. Pô, tem que ter um técnico. Tá... A televisão pifou, pô. Olha, eu sei arrumar... Eu sei arrumar a TV. Muito bem. Aprendi lá na vinheta. Vou ficar aqui esperando. Aí não foi, não. Cuidado pra não tomar choque. Foi. Calma aí. Tá indo. Tá indo. Tá difícil. Aí, agora foi. Agora foi. Agora foi, ó. Aí, ó. Foi, foi, foi. Tô vendo lá. Aí, isso aí que eu gosto de ver, ó. O cara chega, lava a louça. Eu ia beber água, mas... É esse que é o tipo de visita... Tu quebrou meu copo, cara? Meu copo de maçã de tomate, porra. Que isso, cara? Minha casa tá sem nada, mano. Minha casa tá toda quebrada. O cara ainda vem quebrando meus copos. Olha como sou bom de mira. Tu acha que é assim, né? Sai visita ou não? Nego, vem lá dá pra ficar quebrando minhas coisas, mano. Olha isso. É por isso que minha casa tá toda quebrada, porra. Aqueles caras estão muito suspeitos, meu. Eles são vilões? Aqueles caras ali, olha. Eu não sei, não sei se são vilões. Eu acho que tu vai ter que dar um jeito neles. Eu acho que tu vai ter que dar um jeito neles. A gente vai tretar. Eu acho que a gente vai tretar, hein? Deixa comigo. Eles são arruaceiros. Deixa comigo, deixa comigo. Não, não. Confio em você. Ainda bem que a gente tá com você aqui por perto. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu sei o que vocês estão pensando. Cala a boca, Pedro. Ok. Eu só fui pedindo uma vez. É. Vocês estão muito suspeitos aqui. Eu só vim aqui porque eu tenho certeza que você é o vilão. Esse é o cara que a Rixi falou que parece você. Você parece eu. Não eu. Ei, vai rolar a porrada. Ah, não. Ele tá fazendo um creme aqui sozinho. Se prepara, cara. Se prepara. Se prepara que você vai levar uma... Vem, vem. Vem se você for homem, vem. 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 Ué, virou... Virou capoeira de gaúcho. Eles vão brigar do nada e começar um comer outro. Ele aceitou. Ele aceitou aqui. Ele é o meu clone. Eu não sou... É isso mesmo. Volta amanhã. Já tá preparado? De respeito é que ele tá fazendo número 2 lá. Ele levou o óculos. Tá tudo bem. Eu espero. Isso é tão grande que ele levou o óculos. Tá ligado? Sim, sim. É. Eu espero, velho. Eu acho que aí foi cagar também. Ah. Fala um lenço então. Pode vem. Pode vem. Parca. Parca meu queijo aqui. Vem, vem. Eu vou começar com o primeiro golpe então. Soco de virgem. Soco de virgem. Já levou uma. Já levou uma. Pode vem. Vem. Ó o cheirinho dia cedo. Cheirinho de medo. É. Isso é isso, porra. Vem. 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 Ele é esse. Ele é esse. Parece gente boa. São os descolados da escola aqui. É. Só por hoje. Vamos embora. Eita porra. Pegou chicota. Morreu. Eita caralho. Foi abduzido. Que foda. Eita extra. Ele. Ele. Pode vem. Pode vem. Velho vem. 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 Em vez de ele correr apertando o botão ele acaba correndo de verdade. Ele corre de verdade. Parece que ele tá correndo numa esteira em casa. Eita. Olha só a perninha dele. Tipo. Ele. Ele tá apertando os dentinhos. Já era. Na minha frente. O que que é isso? Ele tava me ganhando. Eita. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Ele tá há duas horas fazendo o mesmo movimento cara. Ai, caralho, você tá levando pra sozinha? Tá comendo a boneca inflável com o velho Ahhhh Não, aí não, aí não Ele me soltou Eu não tô sentindo a minha perna Ó o pé dele, ó o pé dele Eu não tô sentindo a minha perna É só passar uma água aqui, sacada Só passar um meteorite, caralho, o pé tá muito quebrado Eu caí, ele me derrubou, ele me jogou Me diz que eu vou pegar o xarope Caiu, viado Eita, porra Mano, isso é escrito Esse copo, sai desse copo Sai desse copo, sai desse copo Em nome da dux Em nome da dux Senhor da dux Esse negócio tá mais um Tem até um bico nele com o pé quebrado É meu chute triste Ó, sai desse copo Quebrado Sai de troizado Sai de troizado Sai de dentro Eita caralho, fuleu Peguei, peguei, peguei Cadê o Silver? Silver, me ajuda aqui Sai desse demônio Eu já tô aqui, meu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olha aqui na minha frente Eita caralho Eita Eita, mandou maluco, viado Baixou o Santos My Collection do nada Quebrado Quebrado É isso cara Enfia escalibu Eita porra Peraí, peraí, vamos sair Vai 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 Enfiar o dedo no cu, todo mundo acorda Duvido que não vai acordar agora Tudo bem galera Eu tô recuperando ele facinho com isso aqui Não, ele não tá bem ainda Vem cá, vamo lá Vamo lá Vamo meter o negócio no pau dele Vamo lá Beleza Ó cara, cê tá bem Cara, era isso Ó cara, cê tá bem Tem que botar duas Olha pro meu olho Não, não, não Cê tá bem cara Sai desse corpo Eita Eu não, eu não fiz isso Olha, não, não Não, não fui eu não Olha, eu prometo Olha, eu juro Não fui eu Não fui eu Eu juro Não fui eu mano Por favor O que aconteceu com ele? Ele só foi comprar cerveja Tenho certeza É, é isso Aquele cara tava bem doente Eu só salvei ele É Cê se escondeu como herói Mano, cê enfiou aquele no cu dele E você salvou ele Cê já tá maluco Bem, aqui no Japão Quando você tá com febre Você pega um aipim E coloca Aí você enfia do seu cu Aí ninguém tá fazendo Aí tá tudo bem Tá tudo bem Tirando isso Você já se sara na hora Você se sara na hora da febre Graças a Deus Ainda bem que você tá aqui Ou você comia Você conseguiu Conseguiu tirar o demônio do corpo do cara Sim Como herói né Se vocês não tivessem aqui A gente estaria perdido Mano Pra falar a verdade Esse cara tá muito saco Eu já imaginei já Tipo assim Não é nenhuma estátua cara A sua Vou colocar uma homenagem Coçaram Coçaram o saco Coçaram o saco Você fica a mão assim E a mão pra cima Tá ligado Que coisa é isso É isso Pô É muito melhor Coçaram o saco Mais ou menos assim Daí é a pose perfeita Assim Tá bom Tá bonito É a nova estátua na liberdade Essa aqui é a minha estátua Ô não toca né Aí não Você tá louco Sai 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 Pega aqui Eita caralho Que tal assim Não é melhor Que tal melhor Essa é bonita Essa é bonita Não 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 Assim não Aí é pecado Parece eu sentando No posto de menininha de anime E eu falei É mas quando eu fico de pé Parece que eu tô quebrado Caralho Eu falei que é um polvo Que que é isso Manda aquele Só tô dando sono Que importe Faz uma tesoura Tu nasceu no Japão Ou tu se mudou pro Japão Eu nasci no Japão Ah Eu morei no Japão Eu morei no Brasil Dezessete anos E eu não sei falar japonês tá Só Só desembucho mesmo É tipo Uma japonesa chega em mim e fala Ah Olá Você já comprou aquele saco de milão Eu olho e falo Ah Hoje o dia tá bonito É tipo isso Eu falo E eu fico meio Sem graça Fico meio Cara é japonês e não sabe falar japonês Mano Arrepiei cara Arrepiei cara Na moral Ser japonês é perfeito cara Ser japonês é maravilhoso cara Tu arrepiou só por ele ser japonês? É Pichuato 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 Boa tarde Boa tarde Isso isso Boa noite Vem cá Olha pra mim Olha Boa tarde Então eu vou dar uma boa tarde pra sua mãe Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Oi tudo bom Tudo bom Tudo bom Como que vai a família Como que vai a vida Vai ver a sua Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Tá tudo bom Quer ver se não é prazer? Só de vez em quando Só de vez em quando Tão bonito com esses ali os azuis Azuis do caralho verde Essas sarnas aí na mochecha O que é muito bom É muito bonito mesmo Eu sei Tentei ele em casa Como assim? Muito lindo Que porra Que porra? Por que tu fica com a piroca pra frente assim sempre? É a pose de herói né? Na verdade eu tô tipo falando ó Põe aqui meu queijo Aí fazendo igual malandro Tu tá com a rola quase na cara dele porra Não Se é pra levar a rola na cara dele eu faço já assim meu Eu sou herói Paxineiro Policial Pedreiro Caralho velho Virou uma bruxa? É a minha espada Que isso? Já não vai se casar mais Não vai se casar mais Paxineiro Isso isso Não vai se casar mais Você quer ver o meu poder? Eu só posso fazer uma vez por ano Ele é muito forte Destrói o mapa Aaaaah Aaaaah Bora, bora, bora Vai, vai Vai Aaaaah Calma 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 Bula O ladrão Roubou meu coração Toma É só isso? É só isso Eu gastei todo meu kill usando isso Só no que vem eu posso usar de novo isso Achei que a porta do mapa ia ficar todo cheio de luz e buceta É, é muito forte, já falei Tu se cagou todo pra soltar uma bolinha de fogo? Isso daí eu faço com algodão e os queiro Não era só uma bolinha, aquilo Você viu? Você viu o que aconteceu ali? Você viu o que aconteceu ali? Sujou a parede Tem que subir lá em cima Agora tu vai ter que limpar Agora tu vai limpar Vai ter que ir lá em cima limpar Agora tu que vai limpar Não, não vou limpar Vai, deixa o bachineiro Deixa o bachineiro Deixa o bachineiro Deixa o bachineiro Eu não vou limpar de jeito nenhum Tu não vai limpar essa porra aí Eu não canso Vai, tem que arrumar o jeito E lavamos nós Eu vou limpar aquilo Facinho, facinho Tá lavando as coisas aí, meu garoto? Ué, eu sujei Então eu tenho que limpar, né? Não, óbvio É mais do que certo você limpar, porra Chegou na sala agora E quer ficar sujando as coisas dos outros? Olha, olha E aí, Albert Tocou parar de limpar Não, não, não Tu sujou Tu tem que limpar, ué Tua obrigação Tá maluco? Chega aqui sujando as coisas dos outros Acho que não tem obrigação de limpar Aqui, ó Tá sujo aqui também, ó Olha Não tá saindo, porra Não sabe limpar Cuidado Você ganha 100 mil reais Você tá mijando em mim Na planta Na planta Carrega 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 na planta Vai pra crescer aí Por favor Ih, caralho, eu evoluiu Conseguiu, eu evoluiu Que porra é que tem essa água Também quero, caralho Meu amigo Que que é isso? Que isso? Acho que não deu certo em mim, não É um efeito com a lateral É um efeito com a lateral É um efeito com a lateral E aí